Eu estou aqui na USP, cheguei atrasado, era pra estar aqui entre sete e meia e oito e meia, eu cheguei nove e meia, e aí vai ter o coffee break agora, aqui a instituição, é bem bonitinho aqui, bem grandão também, a gente está aqui no departamento de odontologia, ou seja, isso aqui tudo é odontologia, nesse campus, esse, esse, esse aí, tem lá atrás também, aí a gente está aqui no coffee break, e vai ter mais uma palestra depois, e a tarde vai ter apresentações, então depois eu morro, aqui quem veio comigo também, aqui ó, esse chato aqui, veio comigo também, Então pessoal, a gente está aqui hoje, e vou mostrar tudo pra vocês, se ligarem no vídeo Eu não entendi o que ele falou Já estamos aqui, já são um e meia da tarde, acabamos de almoçar, e agora a gente está subindo aqui, que é a entrada do departamento de odontologia, faz um calor, muito calor Ele comprou, ele comprou, dando de youtuber, que só vai ter dois avaliadores Ai porra, peraí caralho Dois avaliadores, isso tem um teatro Rapaz, véi, está muito... Dois só, e ainda é três e meia Sim, ele está falando aí da apresentação de trabalho, que vai ter hoje Vai ser, meu horário, vai ser três e vinte e cinco Vai ter dois avaliadores, se o dele é cinco horas, vai ter três avaliadores Três avaliadores e fregonese É, mas também se tiver dois, vai valer por dez também, né? Até agora, teve umas três palestras, falando do curso, como é que funcionava, quantos cursos tinha Corpo docente, o que fazia, e agora a gente vai apresentar o trabalho, e aí o congresso, né, o curso começa amanhã Tá aqui de novo, a fachada, a gente vai entrar aqui nessa escadinha E entra lá Pra quem não sabe, a USP, a Universidade de São Paulo, ela é pública O lugar aqui é bem, bem massa Tem bastante coisa Vocês vêm bem arrumadinho, arborizado Só que tá um calor, meu amigo Um calor da zorra aqui Sem condições Eu tenho um trabalho pra apresentar daqui a pouco E tô aqui, esperando baixar esse negócio Teve um ano pra fazer esse trabalho E agora vai trocar imagem, viu, Luna? É, Luna não vai falar nada Aqui tá a recepção Ali é uma clínica que a gente tá limpando, porque tá de férias A gente passa esse caminho aqui pra ir até o anfiteatro A gente sobe aí onde o João Pedro, nosso guia turístico E aí guia turístico Que planta é essa aí do teu lado? Peixe, é de selvagem Não, você tá inventando Isso aqui, canção, canção É sério? Sei lá E essa aqui é bambu E aí, eu sou dentista, não sou É verdade Quer dizer, às vezes não Então, aqui é o anfiteatro É aqui que o curso vai acontecer Viu? Aí quando eu for apresentar Eu vou falar mais um pouquinho Acho que eu volto aqui Ou se não, só quando tiver indo embora Assim, eu queria mostrar mais da USP Só que vem muito calor, eu tô de blusa social Qualquer coisa pra suar Ainda vou apresentar trabalho ainda Galera, já tô aqui em casa É, apresentei o trabalho lá Fiquei lá assistindo João Pedro também pra gente dar trabalho Tá tomando banho Ah, pra gente dar trabalho Lá foi o segundo Misericórdia, foi um coração Mas foi bem de boa, galera Foi lá bem Assim, bem educada, sabe? Falar as coisas É, o que mais? Assim, eu não gravei muito hoje Porque é faculdade normal, sabe? Sala, tipo, anfiteatro, rua Pra mostrar assim mais Eu mostrei já Nesse vídeo de hoje Mas eu fico com receio de gravar Porque tem gente que não gosta de aparecer, entendeu? Quando eu saio do... Quando as palestras acabam Sai todo mundo junto E aí muita gente também não gosta O vídeo de hoje fica por aqui Então, se você gostou Já deixa o like Se inscreve no canal E... Até a próxima Ui!